Como é que é? Vocês estão no frio? Saiu no frio? Tá quentinho? Fica mais juntinho. Tudo bem, eu vou fazer um show mais estendido. A gente só tem um compromisso que é três da manhã. Perfeito. Ai, peraí. De repente baixou dois graus. É, vou pegar meu casaco, peraí. Muito não esperado por nós. E que a Silvia deixe a gente aqui no palco sozinha, pegando pra vocês e vai embora fazer alguma coisa. No caso, pegar o casaco. Graças a Deus, amor. Obrigada, Trini. Desculpa deixar vocês com essas pessoas. Desconhecidas. Oi? Tira o quê, cara? Já tirei, já deitei, já dormi, já fiz amor aqui. Você não viu nada? Agora tô com frio, me deixa em paz. Tira, tira. Cheguei em casa. Toda vez. Não, gente, você organiza. Pelo amor de Deus. Vamos começar de novo? Tudo bem, tudo bem. Que bom. A gente não tem nada pra fazer, a gente pode ficar saindo. Cheguei em casa. Toda descapelada. Completamente arrependida do que aconteceu. Tomei cachaça. Cachaça. Yeah! Tomei pão, maria, fumaça. Completamente arrependida do que aconteceu. Não, gente, você organiza. Tomei pão, maria, fumaça. Tomei pão, maria, fumaça. Tomei pão, maria, fumaça. Completamente arrependida do que aconteceu. Tomei pão, maria, fumaça. 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 Não teve a menor graça, tudo isso eu sei que passa, mas nunca sou Eu não sou nenhuma santa, eu não sou nenhuma santa Eu não sou nenhuma santa, eu não sou Eu não sou nenhuma santa, eu não sou nenhuma santa É só um nome, é isso? Muito obrigada senhoras e senhores, vocês foram maravilhosos Obrigada